Somos teu povo, a tua igreja Tua luz brilha sobre nós O mesmo corpo, um só espírito Um Senhor e Rei Faça tua vontade através de nós Que o teu reino venha, que o teu reino venha Faça tua vontade através de nós Que o teu reino venha, que o teu reino venha Tu és a luz que brilha sobre a escuridão Tu és a paz que acalma todo o coração És o povo do faminto, a força do aflito E nós somos teus pés e teus mãos Cante com comprometimento Tua verdade sempre permanecerá O teu amor que poderá nos separar És fiel e pra sempre teu povo sustentar Então o mundo inteiro verá O poder do grande Rei Aqueles que cantam que querem ser usados por Deus Para manifestar a sua glória E demonstrar a sua grandeza Afim de que todo mundo o enxergue Tem que estar disposto a ser as mãos e os pés do Senhor Por isso, cante com convicção e com comprometimento Essas grandes verdades Justiça e paz se encontram E nasce a alegria Esse é o teu reino Esse é o teu reino Justiça e paz se encontram E nasce a alegria Esse é o teu reino Esse é o teu reino de amor Justiça e paz se encontram E nasce a alegria Esse é o teu reino Esse é o teu reino Justiça e paz se encontram E nasce a alegria E nasce a alegria E nasce a alegria Esse é o teu reino Esse é o teu reino Tu és a luz que brilha sobre a escuridão Tu és a paz que acalma todo o coração És o povo do Flamengo A força do aflito E nós somos teus pés e tuas mãos Tua verdade sempre permanecerá O teu amor quem poderá nos separar És fiel E pra sempre Teu povo sustentar Então o mundo inteiro verá Tu és a luz que brilha sobre a escuridão Tu és a paz que acalma todo o coração És o pão do Flamengo És o pão do Flamengo E pra sempre E pra sempre Teu povo sustentar Então o mundo inteiro verá O poder do grande rei Deus seja louvado